Oi gente, mais uma vez TV Platão aqui no Colégio Platão, abrindo espaço para uma conversa na sua quinta-feira e a gente tem a oportunidade de hoje estar aqui, né, o nosso diretor, professor Toninho, professor Antônio Donizete Lionel e para conversar sobre um assunto que eu acho extremamente relevante, pensar numa educação de resultados. Sabe por quê? Porque hoje quando a gente pensa em resultados, no que a gente pensa? Me parece que o mercado da educação tem pensado em aprovações nos vestibulares, então a gente vai tentar pensar um pouquinho isso, né, até que ponto resultados em vestibulares significa sinônimo de qualidade, enfim, esses são assuntos que a gente vai abordar nessa conversa de hoje. Professor Toninho aqui com a gente e você que já está sendo notificado, está recebendo, está vendo já a nossa careta aí na tela, né, no seu Facebook, você vai fazer uma coisa que eu acho extremamente importante para que a nossa conversa ganhe visibilidade, alcance outras pessoas. Você vai pegar ali, né, e você vai compartilhar na sua rede pessoal. Você vai entrar no seu Facebook aí, você que já está vendo a gente e vai compartilhar na sua rede pessoal. Você vai garantir assim que outras pessoas também possam participar, possam acompanhar e até mandar perguntas, porque às vezes você tem uma pergunta, quer saber alguma coisa especificamente sobre educação. Nós temos aqui ao nosso lado um educador de 30 anos de experiência, alguém que tem uma vivência bastante grande na educação e é uma excelente oportunidade para você também tirar as suas dúvidas. Então, vamos lá, compartilhado e a gente começa então a nossa conversa de hoje. Toninho, seja bem-vindo mais uma vez, é sempre muito bom conversar contigo. Tudo bem? Tudo bem, Ronaldo? Quero agradecer àqueles que nos acompanham aqui no Facebook, que possam participar dessa conversa, que é um assunto extremamente relevante e você, mais uma vez, muito feliz nas suas escolhas. Parabéns. Bom, a gente vai falar então sobre essa educação de resultados. E olha, esse é um tema que certamente muitos pais que estão nos acompanhando, amigos da gente, já, em algum momento, pararam para pensar, como que a gente pode medir a qualidade da educação que o meu filho, que a minha filha está recebendo. Hoje, uma forma muito fácil de observar é, olha, esse colégio, essa escola tem excelentes notas no Enem, consegue resultados fantásticos no IDEB, apresenta aprovações nos vestibulares, isso tudo é importante, né? Levar isso em conta é importante. Claro. Na verdade, Ronaldo, quando o aluno chega ao Ensino Médio, a grande preocupação da família é que ele possa passar por esse funil chamado vestibular. Afinal de contas, a família investe na educação sonhando com os filhos na universidade. E, claro, uma universidade de qualidade, de preferência no curso sonhado, desde sempre, por parte do candidato, por parte do aluno. Mas eu entendo que a formação das pessoas, ela é muito mais ampla do que apenas o resultado. Eu acho que esse pode ser um indicativo. Se esse for o indicativo, eu diria que uma ótima referência para nós, malingaenses, é o PAS. Lançado pelo OEM em 2009, é um processo de avaliação seriada. Acho que este é um referencial mais condizente. Por quê? Porque ele permite um balizamento e uma comparação, inclusive. Se o foco é esse, essa escola promove resultado, que para mim, enquanto pai, a minha expectativa maior é o resultado. E o resultado, então, é o que eu entendo que seja a qualificação dessa instituição. Então, eu diria que o PAS é uma ótima referência. É uma referência importante, então, ao PAS. Até porque o PAS, ele permite que a gente possa observar o aluno no desempenho dele no primeiro ano, na primeira série do ensino médio, no segundo ano, segunda série, e também na terceira série. Quer dizer, é possível observar o desempenho desses alunos a cada ano e sem ter aquela referência maior que é o curso. Porque muitas vezes, e eu vejo aqui o nosso caso, por exemplo, nesse ano, nós temos um terceirão em que pouca gente está interessada em medicina, que talvez seja o grande balizador do mercado hoje. Então, mas você tem ali alunos que talvez seriam aprovados em medicina, mas que estão interessados em fazer engenharia, direito, arquitetura, administração, um outro curso. Verdade. O PAS, na minha forma de ver, ele tem um processo extremamente interessante. Por quê? São alguns fatores. Primeiro, você tem todos os alunos mais ou menos com a mesma faixa etária. Para exemplificar, o aluno de primeiro ano tem 15, o de segundo ano tem 16, o de terceirão tem 17. Ou seja, visão de mundo, experiências, formação, tempo de vida, tudo mais ou menos uniformizado. O que irá diferenciar o desempenho desse aluno? A qualidade dele, a qualidade da escola que ele frequenta e como essa formação se manifestou. Só que aí, Ronaldo, eu não quero parecer contraditório, mas eu entendo o seguinte. Quando você lida com pessoas que a tua proposta é de formação do cidadão, eu entendo que tudo aquilo que alarga a visão de mundo desse cidadão também se reflete no aluno. Por quê? A UEM, ela tem uma lista de livros de literatura. Vou falar da minha área, da minha seara. São 15 livros clássicos. Nós, aqui na escola, temos um projeto de leitura que vem desde a educação infantil até o terceirão. No terceirão, por exemplo, o aluno nosso tem 15 clássicos para ler ao longo de um ano. Veja, o aluno que leu Clarice Spector, que leu Mário de Andrade, que leu Machado de Assis, que leu Monteiro Lobato, que leu Manuel Bandeira, que leu Carlos do Mário de Andrade, Cecília Meirelles, Milton Ratum, que conseguiu, ao longo de um ano, lidar com todos esses autores e com toda essa riqueza literária presente nesses livros, ele, no mínimo, absorveu um vocabulário fora da realidade dele. Ampliou. Consequentemente, ao longo desse período, ele fez inúmeras interpretações. Ele ganha com isso novas argumentações. Ele ganha muita visão de mundo, né? Não necessariamente, Ronaldo, ele também vai se tornar um ser mais crítico e questionador. Por quê? Ou seja, antecipou. Ele ampliou a visão de mundo dele. Ou seja, ele não volta a ser o mesmo. Então, esse aluno, com essa visão alargada, ele vai ter um desempenho melhor. Agora, se eu, entre aspas, confinar e eu ofertar ao aluno apenas horas de estudo, né? De forma organizada, com acesso a professores, a exercícios, eu vou fazer ele se desenvolver? Vou. Mas eu entendo que o desenvolvimento não pode ser apenas em torno do resultado. A minha visão é que o resultado precisa ser consequência de um processo humano, não apenas acadêmico. Vou lá na frente. Quando você tem um indivíduo formado, um arquiteto, um médico, um dentista, um advogado, antes de você procurar o profissional, você lida com a pessoa. E esse profissional que te recebe, toda essa formação vivida no período de infância, pré-adolescência, adolescência e fase adulta, vai reverberar no tratamento, na maneira que ele vai abordar o seu cliente ou paciente, como ele vai lidar com o próximo. Quanto mais experiências ele tiver acumuladas dentro dele, por conta da relação com o esporte, com a arte, quer seja teatro, quer seja música, nas atividades de pesquisa, tudo isso terá relevância lá na frente. É, me parece que esse olhar que se estabeleceu na sociedade muito em termos de números, de dados, é uma visão bastante maquiavélica, né? Quer dizer, vale tudo pelo resultado final. E quando a vida, ela é constituída pelo percurso, né? É tudo que você conquista ao longo dessa existência que faz a diferença. E tem um aspecto, Toninho, que me incomoda bastante nessa discussão. Porque quando a gente pensa especificamente em aprovações, por exemplo, em passar no vestibular, às vezes a gente parece que ignora que temos crianças, adolescentes, que às vezes não são tão dados ao estudo e não estão, às vezes, com aquele propósito, com aquele afinco de obter as melhores notas, de conquistar, quem sabe, os primeiros lugares, sendo esferas. E são pessoas que querem aproveitar melhor aquele espaço escolar e se o espaço escolar oferece diversidade, essa criança se sente melhor, esse adolescente se sente melhor. Não, concordo inteiramente com a tua abordagem. Acho que muitas vezes a gente acaba tendo uma visão reducionista. É interessante que agora o Brasil, por conta de ser um país jovem e por essa condição multicultural que nós temos, muitas vezes nós nos inspiramos em outros países. E eu vejo que agora existe uma nova tendência, a tendência da high school. E aí, qual é o modelo americano? O modelo americano é esse que você acabou de citar, é o modelo da diversidade que contempla inúmeras possibilidades para o indivíduo, inclusive, tatear e perceber qual. Com qual delas ele vai se identificar mais? Se ele tem mais uma tendência para o esporte, para a arte, para a pesquisa, enfim. E eu entendo que esse é um lado bom dessa questão, porém eu entendo que nós podemos fazer isso aqui. E nesse caso, o ingresso à universidade tem que ser consequência de todo esse processo de formação maior, não minimalista, que valoriza o ser na sua totalidade. Porque essas experiências todas acabam formando um cidadão mais completo e mais complexo e mais preparado para viver todas as nuances que o futuro já nos apresenta. Nós vivemos a era da tecnologia, de exigências muito grandes, de muita informação e necessariamente com uma concorrência muito maior de mercado. Agora, o tecnicismo importante é, mas necessariamente ele precisa vir alicerçado no humano. E dentro desse processo que você coloca, eu entendo exatamente isso. E olha, é uma outra coisa interessante. Quando nós entramos, já que eu citei agora há pouco algumas profissões, quando nós vamos a um consultório médico, nós vamos a um escritório de um arquiteto, de um administrador ou de um advogado, nós não encontramos as notas penduradas na parede. Às vezes pode ter sido um aluno que teve sempre média 6, 7, e é um grande médico, um grande advogado, um grande dentista, um grande administrador, um grande arquiteto. E às vezes aquele que sempre teve médias extraordinárias, pode ter no seu dia a dia uma certa dificuldade por conta das relações humanas. Tecnicamente é perfeito, mas faltou essas inúmeras experiências na formação que nesse momento não tem como voltar, porque isso faz parte do processo. E conforme você acabou de dizer, de forma muito assertiva, a vida é vivida de várias etapas. Se a gente pensar em uma escadaria, são vários degraus. E não há como você saltar um ou outro. Todos acabam sendo importantes para que você tenha um alicerce firme, profundo. A gente quer agradecer aqui o professor Arnaldo Silatia, que está com a gente, acompanhando sempre um bom papo, ele diz aqui. Homero Marquesi, vereador da nossa cidade, Zé, um grande professor Toninho, parabéns pela transmissão. A Suzana Maria Machado, falando aqui, Torinha, apoia a leitura desses clássicos antes do terceirão. É até uma pergunta, então, na verdade. Ela está perguntando se você concorda, apoia, entende como produtiva a leitura desses clássicos antes do terceirão. Suzana, sempre. Obrigado às considerações. Um grande abraço para vocês. Suzana, sempre. Eu entendo que o clássico, ele é extraordinário por inúmeras razões. Porque não há prazo de validade, porque o tema é universal, porque a abordagem dos clássicos é o humano, é a natureza. Certa vez, o próprio Freud disse que, muitas vezes, você lendo a literatura, você conhece a psique, a psicologia humana. Então, necessariamente, o clássico, ele não sai de moda nunca. Uma obra do Machado, escrita há mais de 100 anos atrás, ela é plenamente atual. A Bíblia. Uma leitura mais clássica do que a Bíblia. Deixando um pouquinho de lado só a questão religiosa, a gente fica num aspecto da qualidade dos textos que ali nós temos, são textos excepcionais, e são mais de 2 mil anos. Então, os clássicos, eles não só devem ser estimulados, como cobrados, e eles são necessários. Eu apenas gostaria de pontuar um aspecto, Doninho, não sei se você concorda ou não. Talvez a leitura dos clássicos, até pela densidade da leitura, me parece que, em determinadas idades, carece do mediador, ou seja, do professor. Quando o aluno, a aluna, pega esse livro, talvez sem a presença dessa pessoa para auxiliado, ele vai encontrar dificuldade até desgostar. Ronaldo, todos precisam do mediador, inclusive os alunos mais experientes, os que estão no terceirão, ou até fazendo um cursinho. Te explico por quê. Os nossos jovens, hoje, chegam um pouco menos maduros do que a geração imediatamente anterior. Nem vou muito atrás. E, necessariamente, essas obras, elas realmente são obras profundas. Haja vista que nós estabelecemos aqui na Escola do Clube da Leitura, porque nós temos clássicos nos nonos, nos oitavos, nos nonos, nos primeiros, nos segundos e também nos terceiros. E são 10, 12, 15 obras por ano. Então, quando a Suzana faz essa pergunta, não é só o terceirão que nós nos referimos também aos segundos, aos primeiros, aos nonos, aos oitavos, mas o mediador é fundamental, porque esse mediador, inclusive, ele precisa escolher a obra mais adequada e indicada para aquela faixa etária e também trabalhar de forma mais presencial cada um desses autores e desses livros. Nós estabelecemos aqui há alguns anos o Clube da Leitura e eu, particularmente, trabalho com terceirão. Terminamos há pouco duas das obras estabelecidas, inclusive, para o PASO e o ROTIMULAR, Laço de Família, nós lemos na íntegra, da Clarice Spector, são 13 pontos. A minha presença, nesse caso, ela se torna imprecedível, porque a gente precisa traduzir uma série de coisas que estão ali. É porque tem um monte de coisas que, para esses alunos, é totalmente estranho. E é de uma riqueza extraordinária a obra. Então, evidentemente, não faz parte desse universo adolescente. E quando ele tem acesso a isso, ele se apaixona, ele se encanta e ele diz o UAU! Trabalhando no Mário de Andrade com os novos, estamos trabalhando agora no Monteiro Lobato, negrinha. Então, evidentemente, o mediador faz a diferença. Como aqui, Ronaldo. Acompanhamos várias entrevistas tuas, não é? E, evidentemente, você tem uma competência diferenciada, porque você sempre soube fazer a mediação. Então, o teu papel, ele é imprescindível para que a entrevista, inclusive, possa ser boa. Porque você sabe o que você vai extrair, o que você vai pontuar, o que você quer tirar de cada um dos seus entrevistados. A mesma coisa acontece quando eu estou diante de um bom livro. Eu preciso, nessa faixa etária, evidentemente, na minha opinião, do mediador. Muito bem. Respondido, então, a pergunta para a Suzana. A Simone Tanaka está aqui com a gente, falando assim, finalmente consigo acompanhar. Obrigado, Simone, por você acompanhar a gente nesse fim de tarde, daqui a pouquinho, já começo de noite e alguns amigos e amigas com a gente acompanhando e a gente sempre reforçando o pedido, né? Para que você compartilhe, divulgue, pode mandar o seu comentário. Seu alô é sempre uma satisfação ter você aqui com a gente. Nós estamos conversando hoje sobre essa educação de resultados, até que ponto ela se traduz efetivamente em qualidade, quando a gente está pensando em resultados apenas em números, em aprovações no vestibular. E a gente já entendeu aqui alguns aspectos que são muito importantes, porque a gente não pode medir apenas pelo número de aprovações. Tem uma série de outros fatores e eu quero trazer alguns deles aqui para a gente pensar junto com o professor Toninho. Será que a gente tem que pensar numa escola que proporciona um ambiente de afeto? Ronaldo, a natureza humana, por pesquisas, por uma série de situações que são científicas, deixam claramente a necessidade da convivência entre as pessoas. E eu entendo que o desenvolvimento humano, as trocas, o ensinamento, tudo isso dentro de uma condição de rito de passagem, uns dependem dos outros. E eu entendo assim, a afetividade ela é essencial, na minha forma de ver, ela é condição sine qua non para o ambiente escolar. Não importa a faixa etária, porque a gente precisa lembrar que uma criança dos um ano e oito meses, dois anos que ingressa numa escola, até os dezesseis, dezessete, quando saem, eles estão vivendo uma série de situações de aprendizagem e de muitos desenvolvimentos. Desenvolvimento físico, intelectual, espiritual, emocional. E a carga, durante esse trajeto, ela é grande. E evidentemente, ele precisa da afetividade. Por quê? Porque é justamente o momento de balizar, de estabelecer o equilíbrio, de trazer uma situação de tranquilidade, de certeza. Veja, a adolescência é um período riquíssimo. É uma montanha russa, de grandes transformações, de hormônios, de desenvolvimento físico, como eu disse há pouco, de incertezas, porque eu não sou mais criança, mas eu ainda não sou adulto, a fase adulta está batendo na porta, e aí? Então, num ambiente plenamente humanizado, onde o carinho, a afetividade, a individualidade são contemplados, eu entendo que tudo isso permite um desenvolvimento maior. Vai promover no humano uma seguridade maior. Alguns jovens, e volta e meia eu vejo as colunas da Roseli Sayão, que é uma escola que eu admiro muito, ela fala sobre isso. Esse processo da escola de resultados que se tem no país, muitas vezes promove situações de depressão, de tristeza, não é? A gente percebe, pelo que nós ouvimos e lemos... É um universo de muita cobrança. De muita cobrança. Os consultórios, os psicólogos, andam muito mais movimentados nos últimos anos, porque toda essa situação de cobrança por resultado, ela acaba tendo um lado negativo quando? Quando o indivíduo não está preparado para viver isso. Por quê? Porque num ambiente onde não há o espaço para o desabafo, para a discussão, também para as minhas inseguranças, incertezas e dificuldades, o sucesso precisa ser a garantia. E se não ocorre, vem a frustração, que é outra coisa que muitas pessoas não entendem, que também é necessária, ou que também são necessárias, não só uma, várias frustrações para o desenvolvimento humano. Mas eu acho que essa questão da afetividade que você acabou de abordar, ela é essencial. A escola precisa ser acolhedora, né? Eu acho que é fundamental isso. Todos nós gostamos de afeto e carinho. Não pode ser só apenas um espaço em que você busca conteúdo, né? Bom, até porque, se você me permite, os nossos filhos, a maior parte do tempo, eles passam aonde, Bruno? Na escola. Então, muitas vezes, o peso que o profissional tem em sala de aula, opiniões, manifestações, posicionamentos que ele tem, vai para casa. Olha, o meu professor disse isso e vira lei. Então, evidentemente, se o aluno passa seis, sete, oito, nove horas, dez horas indo à escola, se não mais esse ambiente acolhedor, que cidadão que nós estamos produzindo e formando? Outro aspecto para a gente conversar aqui sobre esse espaço escolar, lazer, brincadeiras, qual a importância disso dentro da formação das nossas crianças e adolescentes? Eu acho que, em outro momento, eu já falei um pouco disso com você, e então, né, quem nos acompanha vai me perdoar, me permitir, eu vou me tornar um pouquinho repetitivo. Eu tenho 49 anos, e a minha adolescência, a minha infância e adolescência, eu tive inúmeras experiências, da porta da minha casa para fora. Então, eu jogava bola na rua, carrinho de rolê-mã, betes, pega-pega, esconde-esconde, uma série de brincadeiras. E eu tinha autonomia para ir ao mercado, para ir ao açougue, para ir à padaria. Também ir ao banco, pagar uma continha, um boleto que meu pai e minha mãe determinavam. Os nossos filhos hoje, infelizmente, por conta de todas as mudanças que nós vivemos no mundo, sobretudo a questão da insegurança, não vivem essa mesma oportunidade. Então, os muros cresceram, e essa liberdade, ela acabou limitando um pouco a autonomia. Se contar que muitos de nós vivemos em apartamentos, né, porém? Ou condomínios horizontais ou verticais, né? Aí, o que ocorre? Eu entendo que a escola é um ambiente, então, que deve proporcionar a esse aluno, a esse indivíduo, a essa criança, a esse pré e a esse adolescente, condições de contato com a arte, com o esporte. Então, eu entendo que as festas que são promovidas dentro da escola, por exemplo, aqui temos uma mostra de teatro, temos um festival de música, nós temos uma festa da família, que é aquela antiga festa junina, com outros nuances, o foco não é mais o junino, mas sim a presença da família, tem o dia dos pais, tem o dia das mães, tem uma série de atividades. Nós temos concursos de prosa e poesia, nós temos campeonatos internos de futsal, de basquete, de vôlei, de underbol, nós participamos de torneios externos, copo de média, jogos escolares, mix, ou seja, tudo isso vai permitindo esse desenvolvimento e vai gerando novas experiências, porque afinal de contas, todas essas experiências, elas vão formar o indivíduo do amanhã. Então, quando ele vai participar de um evento cultural, por exemplo, como é a mostra de teatro, ele tem que correr atrás de patrocínio, ele tem que escrever um roteiro, ele tem que lidar com a comunidade que é a sala dele, 20, 25 pessoas diferentes, ele tem que saber o custo desse dinheiro, ele tem que ser pontual, ele tem que atuar, ou seja, ele tem uma série de experiências que são únicas. E essas experiências vão reverberar em uma pessoa mais segura, mais bem resolvida, mais ciente do seu papel enquanto cidadão. Então, a sala de aula é um aspecto fundamental dentro de qualquer escola, mas na minha forma de ver, o mundo que nós vivemos hoje, abrir mão dessas outras experiências é fazer com que toda essa riqueza da criança e do adolescente não seja aproveitada na sua totalidade. De certa forma, limitar um aspecto que é fundamental para as crianças, porque brincar promove aprendizagem, brincar promove relacionamentos, disciplina, e quando ela perde a chance de fazer isso, de participar dessas atividades esportivas, ela acaba tendo um pedacinho da formação dela comprometida. Tem uma coisa que é essencial para qualquer pessoa que vai viver o mundo adulto, a autonomia. A autonomia é uma coisa essencial para qualquer pessoa, independente, se a gente fala da relação homem-mulher, do profissional, não é? A gente vive, por exemplo, um momento de grande turbulência no país. Felizmente, parece que estamos já conseguindo nos desprender um pouquinho, sobretudo no aspecto político. E essa autonomia, ela gera confiança, ela estabelece padrões, ela promove a criticidade, ela alimenta a maturidade do ser. Por isso que é tão necessário. Bom, deixa eu trazer aqui um outro aspecto que eu acho que é muito importante a gente estar pensando. Você citou, inclusive, esse momento que a gente está vivendo, um momento político complicado. E muito disso, Toninho, está diretamente relacionado à nossa formação ética. Como que a escola pode atuar nesse campo? Bom, de novo, eu entendo que a escola tem um papel decisivo e absolutamente importante. Não cabe, então, só aos pais, não é coisa só da família. Não, Ronaldo, tem uma expressão que algumas pessoas utilizam no dia a dia, e aqueles que entendem assim, me perdoem, mas eu ouço, às vezes, alguns comentários assim, olha, alguns pais terceirizam a educação para a escola. Eu, particularmente, discordo muito dessa colocação. Nenhum pai faz isso. O que eu entendo é que as exigências da vida moderna, muitas vezes, não permitem mais um pai tão presente na escola como era antes. Porém, esses valores morais e éticos pregados em casa, eles precisam ter comunhão com a escola. E esses eventos citados há pouco por você vão contribuir de forma decisiva nesse aspecto. Vou te dar um exemplo claro. Se tem amostra de teatro aqui, para quem não sabe, nós temos uma amostra de teatro que acontece desde a educação infantil até o segundo ano do ensino médio. Ela é única no país. São temas relevantes, são temas, eventualmente, clássicos, são temas contextuais e que os alunos se encarregam, claro, com toda a orientação do adulto, nós temos o mediador, em realizar essas peças. Temos públicos aqui, de médio, de 500 a 600 pessoas por dia em cada um desses espetáculos. E depois nós caminhamos para uma noite de premiação, que aqui a gente chama do Fundamental 2, de Prêmio Corujito, e do Ensino Médio, eu, nono ano, há muito do aplauso. Veja, nós temos lá, então, são várias educações, roteiro, cenário, figurino. Tem de tudo, né? Atriz, ator, prestação de contas, pontualidade, organização, grupo, porque não são prêmios apenas afins ao teatro. São prêmios que nós entendemos que têm uma relevância pedagógica. Prestação de contas, por exemplo, transparência, são prêmios que têm total relação com ética. E aonde eu ia chegar? Quem é que vota? Quem é que faz a escolha dos melhores? Os próprios alunos, não é? Quer dizer, não é a escola que olha e fala isso daqui? Não. E eu entendo que essa responsabilidade, ela vem com a liberdade que nós oferecemos. Mas há um trocadilho aí. A liberdade exige também, por parte deles, responsabilidade. E é assim que nós formamos pessoas. Não há como a gente colocar num envólucro, numa redoma e protegê-los do mundo. Então nós temos que trazer as experiências possíveis do mundo para dentro da escola. Mas quais experiências? Aquelas que são responsáveis. Aquelas que são éticas, que são morais. Então veja, essa é uma escola laica. Eu sou cristão. Creio absolutamente em Deus. E procuro me portar aqui como um educador. E eu digo para eles o seguinte, olha, existe o honesto e existe o justo. O ideal é que ambos caminhem juntos. Mas se nós tivermos que fazer uma escolha, nós vamos escolher o honesto. Porque o honesto é o caminho da transparência, da ética, do respeito ao próximo. Por isso que as coisas precisam ser claras. Mesmo na formação de preços da escola, por que nós vamos adotar tal caminho, por que um evento tem um custo. Tudo isso é muito claro aqui dentro. Porque essa responsabilidade é a responsabilidade de quem quer ser educador. Veja, existe o educador e o empresário. E as duas figuras muitas vezes estão juntas. Mas há que se separar na hora de você formar pessoas. Porque, evidentemente, as pessoas precisam ter a devida noção do que é o papel de cada um. Então eu entendo que o que nós vivemos no país... Por exemplo, nós tivemos há poucos dias um professor convidado, o Arnaldo, inclusive, que acabou de curtir a publicação. Ele foi convidado para vir bater um papo sobre atualidades. Nós estamos vendo uma situação com a Coreia, do Norte. Dando esse compasso aí, entre os Estados Unidos. Anda quente. E ele veio bater um papo sobre isso. Daqui os dias nós vamos trazer alguém para falar sobre economia. Já já para falar sobre eleições. Sobre como funciona esse processo todo. Os projetos. O que alguns partidos políticos têm proposto com relação à mudança na legislação, inclusive, das eleições. Então, tudo isso nós entendemos que é papel da escola em fomentar, em estimular, em trazer. Abordamos questões também relacionadas à sexualidade. A questão da drogadição, porque os limites hoje estão muito alargados. E eu entendo que a escola precisa tornar consciente esse papel. Os jovens, de maneira geral, no país inteiro, algumas pessoas têm precipitado etapas. E as etapas precisam ser valorizadas e respeitadas, não antecipadas. Você coloca um pão lá no forno, não adianta você colocar em fogo alto. Tem um tempo para que ele possa ficar assado bem por fora e por dentro. Ok, mas por fora não cozinha por dentro. Exatamente. Então, eu acho que a escola tem esse papel relevante. Muito bem. Já temos 30 minutos de conversa. Viu como passa ligeiro? Fala muito, né? Nada, mas é sempre muito legal. Eu quero agradecer todo mundo que participou, as pessoas que curtiram. Toninho, eu acho que antes de fechar a nossa conversa, a gente já está aí praticamente naquele período que as pessoas começam, de fato, a pensar na escolha da escola dos seus filhos, para quem, às vezes, vai matricular pela primeira vez, os baixinhos ali. Tem aqueles que, às vezes, estão naquele processo de transição, saindo do fundamental, indo para o médio. Às vezes, a escola em que estão não oferece o ensino médio, querem fazer, às vezes, a troca. Alguns outros aspectos que são importantes, talvez, os pais pensarem na definição dessa escola. Eu, pelo menos, teria uma dica, algo ou uma escola que, de alguma forma, combine com a minha família, com as minhas crenças, com os meus valores, né? Para não haver esse descompasso, porque isso dá uma confusão danada. Mas o que você também teria? Sua dica é excepcional. Eu entendo assim, Ronaldo, o papel do adulto deve ser exercido pelo adulto. Eu vejo que muitas famílias conversam, discutem e ouvem os filhos também, sobretudo os adolescentes. Acho que isso também é necessário. Mas eu entendo que, se eu puder fazer uma sugestão que seja relevante, é que os pais visitem as escolas com os filhos, não uma só, várias, para que ele possa ter um comparativo. Porque essa experiência que o adulto tem, ela se torna diferenciadora depois. Eu ouvi esses dias de uma mãe uma situação assim, de alunos que saíram da escola, né? Ou de escola. Olha, ela virou e disse, sabe professor, eu acho que alguns pais dizem sim quando deviam dizer não e depois dizem não quando deveriam dizer sim. Ela falou, vou te traduzir. Uma amiga minha, a filha mudou de escola e ela disse para mim que não estava satisfeita. Mas ela disse, mas eu não queria que ela mudasse, mas ela assistiu tanto comigo que eu acabei cedendo. Aceitou que a filha mudasse de escola. E aí a filha me parece que não está plenamente satisfeita. E a filha disse, mamãe, eu posso voltar? Ela falou, não. Essa foi a escolha que você fez. Então agora você vai entender que as escolhas que você faz têm um custo. Eu entendo, Ronaldo, que é assim, muitas vezes esse voltar atrás, também perceber que a adolescência é um período difícil para se fazer escolhas. Porque, conforme eu disse há pouco, não são adultos, mas já entendem que tem maturidade para fazer escolhas, quando muitas vezes não tem. Então é esse acompanhamento do pai, ir até a escola, se a questão então são os resultados, mostre-me os resultados. Quantos alunos nós temos em uma sala de aula? Por exemplo, ensino médio, eu tenho ouvido de escolas que têm 50, 55, 60 alunos em uma sala de primeiro ano. Eu, particularmente, acho que isso é muito. Mas isso tem a ver com os meus anseios? Eu entendo que isso é necessário para o meu filho? Ótimo. Não, eu quero uma sala com menos alunos. Então, ir até a escola, saber quais são os princípios, quais são os propósitos, qual é a linha pedagógica, o que tem, o que não tem, tem biblioteca, tem quadra, tem evento, não tem, como é que funciona. Tudo isso é muito importante. Não é só se ligar no resultado e na precificação. Porque, muitas vezes, o preço, que aparentemente era interessante, se torna alto, porque o serviço é bastante limitado. E, mais do que isso, o resultado pode não aparecer. Porque eu entendo assim, com a divina do PAS, o resultado ficou muito mais fácil, muito mais aparente. Então, se o aluno começa o ensino médio em uma instituição hoje, ele tem condições em três anos de alcançar o seu objetivo, independente do curso. Olha, nós vivemos isso agora. A única escola que viveu isso em Maringá. Três alunos aprovados no PAS em medicina. Isso é único. Quer dizer que nós vamos ter o mesmo resultado esse ano? Talvez não. Mas, três de oito vagas de uma turma que tinha 60 alunos e que nem dez fizeram para medicina, é um resultado excepcional. Agora, isso não é a causa. Isso é a consequência. Esses alunos, vários deles, estudaram aqui durante três, quatro, cinco, seis, oito anos. Então, o Natan, por exemplo, veio para cá para o ensino médio. Já o Leonardo estudou aqui desde pequenininho. O Nicolas veio no Fundamental 2. Então, tudo isso, na verdade, entra nesse princípio que eu tenho repetido de causa e consequência. Acho que o pai precisa ir até a escola, precisa conhecer e ele precisa tomar uma decisão baseada também nas suas experiências. Porque ninguém gosta dos filhos igual aos pais. Então, os pais precisam, na minha forma de ver, ter essa consciência e ter essa ação. Porque ela terá lá na frente um sabor bastante agradável de comemoração ou um dissabor que pode envolver não só a não aprovação, como também a tristeza, momentos de angústia por estar em um ambiente que não tem aquele carinho, que não tem aquela afetividade que você disse há pouco. Às vezes, por uma questão apenas imediata, de pensar no resultado, numa aprovação, você perde a oportunidade de proporcionar, às vezes, o filho, um ambiente que seja mais completo, mais afetuoso, mais relacional. Às vezes, essa pessoa, esse garoto, essa garota, talvez até poderia demorar um pouquinho mais para entrar na faculdade, mas certamente teria uma formação mais ampla. E isso certamente não importa o que você diz. Imagine o adulto, e você conhece, eu conheço, todos que estão nos vendo, devem conhecer alguém que é aquele profissional que ganha muito bem, mas não é satisfeito no ambiente que está. É a mesma coisa. Ou seja, uma coisa não impede a outra, eu posso ganhar bem e também ter satisfação no ambiente onde eu estou. Então, às vezes, o resultado apenas, ele pode trazer consequências bastante substanciais se o foco for apenas ele. Então, eu acho que nós precisamos combinar, porque, sabe, não precisa de algumas lufadas, né, de um bálsamo aí que permita esse trajeto que você falou, difícil, concorrente, de grande exigência, mas também com uma certa suavidade. Toninho, valeu pela conversa. A gente se fala, se possível, daqui a um mês, hein, nosso combinado. Agradeço mais uma vez, Ronaldo. Um grande abraço a quem nos assistiu aí, obrigado pela audiência. A você que esteve com a gente, valeu mesmo, obrigado pelo carinho, obrigado a Timinha ter vindo hoje aqui acompanhar, fazia umas semanas que não vinha, estávamos sentindo falta, viu? Quando é que ia cobrar no ar? Também o Lucas, nosso supervisor de comunicação, sempre nos acompanhando, muito obrigado. E a todas as pessoas que curtiram, compartilharam, comentaram, valeu, gente. Aproveite para passar adiante esse recadinho agora para outras pessoas. Abraço!